O que é? 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 Você vai lá na... Já sei, você vai olhar o que tem lá na cozinha Vamos ver o que tem lá na cozinha? Ah! Ai, que choro! Tá na hora de manar! Coisa boa! Beijo! Um beijo! Fiquei a câmera Vamos lá na cozinha brincar? E aí, o que você ficou sentindo? O coração apertado, mas eu sei que ela vai ficar bem com a Nika Não quero ficar Pensando muito nisso Porque é uma grande oportunidade e eu tenho que ficar feliz Quem é a Nika? A Niquinha vai cuidar dela A Niquinha é como uma irmã pra mim Ela cuidou de mim e dos meus irmãos quando a gente era pequenos Então eu confio 100, 200% nela Ela vai ficar morando aqui em casa esses dias Ela veio lá de Santos só pra ficar com a Mael Então agora pegar as malas e partir Vai ser maravilhoso Vai dar tudo certo Hora de partir Tô feliz, tô feliz Eu tô ainda emocionada, mas Eu estou muito feliz, de verdade Eu não tô falando isso pra convencer ninguém Nem pra me convencer Nem pra me convencer Eu tô Dá saudade Olá meu povo bonito deste Brasil Estamos indo pro aeroporto Já estou muito bem, muito tranquila Passou aquela emoção Eu não queria passar isso pra Mael Mas não me segurei, acabei dando uma choradinha Mas acho que foi tranquilo Eu acho que ela vai ter orgulho de mim No futuro, se Deus quiser Pelo meu trabalho, pelas coisas que eu estou vivendo Por mim, por ela, pela nossa família Vocês vão acompanhar aqui O diário emocional da nossa viagem Vocês já viram um pouquinho de como foi a viagem Agora vocês vão ver como é que eu vou Lidar com tudo isso nos próximos dias Mas vai ser bom Vou falar pra vocês que eu tô Tô muito positiva em relação a tudo isso Eu acho que você tá um pouco emocionada Porque a Mael tava também quase andando já, né amor? Gente, olha isso Vem aqui, amor Vem, vamos lá na sua parte Isso Isso, meu amor Oh meu Deus É, fala Eu vou esperar a mamãe chegar Pra dar os meus primeiros passos Tá bom, filha? Promete? Vamos lá, vamos lá Isso, meu amor Ah Escura, escura Eu não quero que ela dê os primeiros passos Sempre Pelo amor de Deus Você só carrega ela no colo Não deixa ela praticar essa tal de caminhada Eu acho que as mães que trabalham fora As mães que precisam por um motivo ou outro viajar A gente pode trocar figurinhas em relação a tudo isso, né? Vamos lá Momento de mais uma despedida Mas agora, gente Desculpa a vida Mas é mais fácil despedir do marido Do que da filha, né? Eu já não choro mais com a nossa despedida Te amo Te amo, boa viagem Conheci já as pessoas que vão viajar com a Naya Ela tá em boas mãos A galera é muito show de bola Vai curtir muito Deu risada pra caramba Galera, é legal Conheça o lugar dos meus sonhos, né? Quer dizer, você já conhece Eu que não conheço Eu tenho muita vontade de ir pra Las Vegas Pra Las Vegas Los Angeles Pra San Diego, principalmente Não sei Quero surfar Vou pegar todas as dicas pra levar ele Manda de skate Morar, que sabe? Boa viagem O que eu não deixo faltar no avião É um par de meias quentinho Para esquentar os pezinhos Então agora eu troco de tênis Tiro o tênis E fico só de meia São muitas horas, né? Acho que são umas 11 horas de boa Então pelo menos o pé tem que estar quentinho Sobre as emoções Tudo certo? Eu já falei isso mil vezes Tudo certo, né? Vou falar mais Porque vai dar tudo certo Chegamos Estamos aqui Foi uma viagem bem tranquila Gente, a temperatura tá uma delícia Eu tô muito feliz Eu tenho que mostrar pra vocês os videozinhos E os áudios que eu tô recebendo lá de casa E agora é hora de escolher o carro A gente tá aqui pra ver Fizemos aquele esquema do Reserve Car Que eu já mostrei pra vocês num outro video Que você faz online E aí você escolhe qual carro Deixa tudo pronto Você chega aqui já com tudo mais acertado Agora a gente só tá escolhendo São todos iguais, o mesmo modelo Estamos vendo qual a quilometragem Muito obrigado a Reserve Car que é um dos nossos parceiros nessa viagem A gente tem muitas malas Então tem que ser espaçoso Esse aqui é o tanto de malas que nós temos Olha como fica espaçoso Dá pra baixar esses últimos bancos aqui Ó, cabe eu deitada aqui ó Cabe a Katia Ai meu Deus do céu, socorro Ai meu Deus do céu Meu povo bonito, acabei de entrar aqui no meu quarto de hotel Vou dividir com a Raca A gente fez um sorteio pra ver quem ia dividir com quem Quem ia ficar com o quarto individual em cada hotel Não peguei nenhum individual, vou dividir em todos Esse aqui é o nosso quarto É o Hollywood Inn Os hotéis que foram escolhidos pra nós Durante toda viagem Eles são hotéis acessíveis Eles não são nem muito baratos Nem 5 estrelas Que é pra mostrar que sabe Todo mundo pode vir pra Califórnia É bacana, tem várias opções Então aqui tem café da manhã No Brasil é normal que os hotéis tenham café da manhã Nos Estados Unidos não é tão comum Tem ar condicionado Aqui um espaço pra gente se maquiar Televisão Tem uns pofizinhos bonitinhos aqui Não tem frigobar Quer dizer, não sei, deixa eu ver se Ah, tem frigobar sim Aqui dentro E aqui o banheiro Limpinho Tranquilo Tem banheira É bem de boa Agora eu quero mostrar pra vocês As notícias que eu estou tendo De lá de casa Bom dia, Nay, tudo bem? Nay, fica tranquila Nossa princesa dormiu bem de novo Graças a Deus Pode ficar tranquilo Que tá tudo Ó, é uma maravilha Deus vai abençoar Que vai correr cada vez melhor Olha o vídeo Nena Nena Ó, princesa Ó, meu amor Tem mais áudio incrível Tem mais áudio incrível que eu recebi Ó Pensa numa mocinha comportada Olha se tua filha Tá dizendo pro André Olha, dá pra cuidar umas 10 Se fosse que nem a tua Muitas pessoas perguntaram lá no Instagram Por que que eu tô viajando sem a Maelle Porque é uma viagem de trabalho Então São apenas 5 mulheres Sendo que das 5, 4 são mães Não sou a única que tá viajando sem seu filho E muitas pessoas fizeram até alguns comentários Que eu achei Um pouco maldosos Assim tipo Nossa, meu Deus Que absurdo Uma mãe viajando feliz Sem seu filho Se fosse o pai Que viajasse Com um filho de um ano Alguém ia criticar? Provavelmente não, né? Normal Pai trabalha Tem que correr atrás A mãe também trabalha Só Deus sabe o quanto eu me dediquei pra minha filha Durante esse um ano Aliás, vocês sabem na real, né? Eu mostro muito a nossa realidade Muitas mães precisam trabalhar desde os 4 meses do bebê Às vezes desde os 3 meses do bebê Passa 8 horas por dia longe de casa E tá tudo bem É necessário A gente precisa trabalhar Eu tive a sorte de poder ficar um ano com a minha filha Durante o dia inteiro Surgiu essa oportunidade Vou ficar uma semana fora Mas tá tudo bem Ela tá muito bem acolhida A gente fez uma preparação ao longo de um mês antes Eu vou contar depois melhor como foi essa preparação Tudo em relação à amamentação Com quem ela ficou O que a gente fez O André, no horário que ele não tá trabalhando Vai ficar em casa Tá dando toda assessoria Tá me mandando mensagem Todo mundo tá me mandando vídeo Pra eu saber que tá tudo bem Eu estava muito angustiada antes de viajar Mas vocês sabem que eu sou chorona, né? Eu decidi que eu não ia ficar sofrendo A gente precisa sempre focar no positivo E o positivo agora É que eu tô num lugar incrível Com pessoas maravilhosas Num trabalho muito bacana Sério, meu coração tá em paz Amor da minha vida De frente pro mar Eu sei que você gosta só dessa vibe Já te deixa maluco Na próxima a gente vem Estamos chocados com a limpeza deste lugar Num pouco se vê lixeira Como a Raca tava falando Mas é limpo Já tá lindo Tranquilo Ainda fazer bastante coisa a pé Ficando no centro Então estamos aqui Saímos pra passear a pé Nós vamos num porta-aviões Tem dois blogueiros Sabrina Fabi E Nayuma Ah lá elas tem Olha E grava a gente gravando o vlog Olha Porta-aviões É naquele espaço lá Quem curte aviões Quem curte esse tipo de coisa É bem legal E dá pra vir a pé Imponente demais Pra quem quer saber o preço Ó, criança até 5 anos É de graça Então dá pra trazer os filhotes né Eu continuo recebendo informações e vídeos Lá de casa Olha a filhotinha comendo A André acabou de me mandar Dizendo que tá tudo bem Princesa da minha vida Pedi pra todo mundo me mandar vídeo Me mandar foto e informações Dá um take a look nesse lugar, gente Isso aqui é um navio Olha o tamanho disso É gigantesco E é um porta-aviões Então os aviões de guerra Eles partiam daqui Eu acho que pra Criançada Pra adolescente Pros maridos É muito interessante Olha aqui o simulador Vocês estão entendendo a alegria das crianças? De ver isso aqui, gente? Que incrível Olha só, gente Esses manequins aqui Tudo pra mostrar pra gente Como que funciona Ao mesmo tempo que é incrível Eu confesso que eu fico um pouco Tudo muito de guerra, né? E eu sou tão da paz Que tudo que envolve guerra Me deixa meio incomodada Mas como história É muito legal Que loucura! Estamos aqui Nossa! Gente Me lembra de quando eu pulei de paraquedas Vocês lembram? Qual é a dica Sobre o frio daqui? Olha Pode estar com solzinho Mas não se enganem Porque o vento Acaba com tudo E quando o sol vai embora Então... Nossa! Ainda mais aqui em cima Aqui em cima tá muito pior Aqui vem um ventinho que cruza assim Se preparem A gente tá passando As pernas de fora das moças A gente achou que era o quê? Primavera Mas não tá tão primavera assim Mas não sabe o que tem aqui embaixo Mas resolvemos descer, né Kátia? É! Olha! Olha lá! Olha! Só que é fake! Não! Mas é real! Não, a comida é real? Não, é fake mesmo Já vai fechada Daqui a pouquinho A gente não conseguiu ver tudo lá embaixo Mas tem sala de cirurgia Tem 24 macas Adorei conhecer aqui E se você guardar o ticket Acho que tem que ganhar um carimbo Você pode trazer no dia seguinte Pra ver um pouco mais Caso você não tenha visto tudo Sabrina, obrigada por ter nos convidado Amei fazer esse passeio Muito legal Muito diferente Dá pra incluir no roteiro Não é caro Quem é mãe de menino, gente? Isso aqui é muito legal Eu sou mãe de menino, né? Mãe de menino, mãe de menino De quatro De quatro meninos Tá? Então acho que é muito legal Porque é muita realidade da criança E do adolescente também, né? Então quem é mãe de menino Pode trazer que os moleques vão pirar nisso Parece videogame Real Olha esse centrinho Que coisa mais bonitinha A gente veio caminhando aqui pela orla É muito lindinho pra comer E aqui, galera Deixa eu mostrar pra vocês E eu vou correr Tem um carrossel Ai, Maely Filha Vamos vir no carrossel, bebê? Vamos Olha que coisa mais lindinha Três dólares Teve pausa em casa Na verdade, primeiro a gente comeu Depois fomos no hotel Nos trocamos porque tá frio Agora estamos aqui Na van escolar Praticamente Que caro uns 20 Tô a tia Sabrina Tô a tia da perua Tia Sá Pensa em muita gente num carro É nóis A gente passeia por tudo em um carro só E o que que a gente vai fazer? A gente vai no mercado Fazer compras Ah, Whole Foods Eu te amo, gente Eu adoro o supermercado Já fiz até vídeo com o André Mostrando Porque tem um monte de coisinha saudável Muito legal A gente pira E tem vontade de comprar tudo Eu lembrei da Maely Essa aqui é uma das áreas que eu mais piro Que ó É comidinha feita Na hora ou recentemente Aqui ó Buffê Então você consegue vir Servir quanto você quer Comer na hora Comida saudável, gostosa Eu almoçaria e jantaria todos os dias No Whole Foods Na Yumi existem docinhos orgânicos Existe, meu povo Eu confesso Estou de olho Ah, tô só de olho mesmo Não vou comprar Que eu acabei comprando Olha só Isso aqui São papinhas orgânicas No Brasil até tem esse tipo Aliás, eu tô levando justamente porque Maely provou um e amou Galera, chegamos no meu lugar favorito de todos do mundo Farmácia nos Estados Unidos, galera As mina pira É vida Isso aqui é melhor que a Outlet Walgreens A gente já teve discussão ali no carro Quanto tempo? É uma hora, é 40 minutos? 20 minutos Muito tempo, muito tempo Uma hora a gente tem Esse banco é o maior MacGyver Maior Transformer que vocês verão Vai lá, Fabi Tchau, 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 tchau